César, não chora essa paz, essa tarde meu Pai Ah, Senhor Eu sei que Tu podes mudar o quadro, eu sei que Tu podes reverter Porque o Senhor é Deus, o Senhor não mudou, o Senhor é Deus Vai te encontrar a vida do mundo, vai te encontrar a vida do mundo E ele cantar com o meu Deus E os caras teus filhos, meu Deus, vai na Tua obra, Pai Eu não dei filhos pra calamidade Eu dei filhos pra Tua glória, Pai Eu te coloco diante do Senhor agora Eu coloco a espé diante do Senhor, meu Deus Eu coloco a Alice diante do Senhor, meu Deus Eles são Teus E eu te peço, meu Deus, faz a Tua obra, faz a Tua obra Eu sei que Tu podes reverter o quadro, eu sei que Tu podes Porque a Tua palavra não tem, a Tua palavra é verdadeira Eu clamo nessa tarde, meu Deus, pelas mãos que choram porque os Seus filhos estão nas rodas da depressão Eu clamo ao Senhor nessa tarde até onde o meu clamor chegar, meu Deus O Senhor possa mudar a Tua obra é verdadeira, meu Deus, vai reverter o espírito de suicídio entre os jovens, meu Pai Meu Deus, alcança agora os lares que estão destruídos Reverte o quadro, meu Pai Oh, Senhor, que aonde esse vídeo chegar, aonde esse clima entrar, entra com a presença, entre a Tua glória Mudanças possam acontecer, quadros sendo revetidos Meu Deus, alcança agora os lares que estão destruídos Meu Deus, é uma promessa, mas a Tua palavra eu creio nela Porque o Senhor é filho do homem, porque se arrependa O Senhor disse que vai fazer, eu creio das Tua promessas Eu te coloco a Ti como mãe Eu clamo pelas mães que neste momento Porque toda honra, minha glória, ela cantou, né? O Senhor não é impossível para Ti, não é impossível para Ti, porque o Senhor é Deus O Senhor não mente, o Senhor não paga E ainda que os meus olhos sejam impossíveis, para o Senhor tudo é possível Eu, Senhor, eu peguei Amém.